Opa, e aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Anderson e estamos de volta para mais um vídeo top aqui nesse canal E estamos de volta aqui no nosso simulador de estacionamento na praia Então já deixa o seu like, se inscreva no canal que não é inscrito Ative-se nas notificações que é muito importante e ajuda demais o canal E vamos dar continuidade aqui ao nosso joguinho, né? E que tem várias mudanças aí Eu recomendo vocês acompanhar essa série aqui E o objetivo do vídeo de hoje é estar colocando o resto das faixas que estão faltando ali Naquele local e também aqueles acostamentos aqui, tá? Hoje o meu objetivo é esse Porque colocando aqueles aqui nós vamos ganhar mais reputação e também mais money Cada coisa que você adiciona em um canto desse você vai ganhando muito mais money E sua grana vai evoluindo Você tem que gerenciar o estacionamento E lembrando que isso aqui é uma DLC, beleza? Então tem o jogo base e também tem a DLC, beleza? Lembrando que o jogo base eu já zerei, né? Então agora vamos partir para zerar esse camarada aqui, né, mano? Então bora lá, nós já estamos com 714 aí em dinheiro, né? Deixa eu coisar aqui, mano Deixa eu comprar aqui mais coisas Eu queria... Na verdade eu acho que eu vou ter que comprar 4 faixas, né? Deu ver aqui, ó 1, 2, 3, 4 É, 4 faixas Então é melhor eu deixar, juntar 800 conto logo Falta aí pouquinho, falta 90, né? 90, é 86, é 90 Falta 90 conto, mas uns 3 carrinhos que saem aqui do nosso estacionamento E os caras estão se batendo ali, mano Boa Só mais o carinha ali que vai sair Porque quanto mais carro, melhor, né, mano? Tem que focar na quantidade de carro que vai vir no teu estacionamento Depois você foca em melhoria Agora vamos lá comprar aqui as tintas, né? Shopping, comprar aqui, ó 1, 2, 3, 4 Muito bom Ó pra que nós já melhore a situação Poxa, eu comprei 4 mesmo? Agora eu não sei, que eu tô com 200... Ah, não, é Eu tava indo pra reputação, mano Burrão Aí, beleza, meu bom? Bora Mas não é pra você evoluir a reputação aí Pra evoluir muito mais rápido Tem 40 lixos aí, mano Dá uma limpada aqui que tá foda Ah, chegou o carregamento Vamos lá Foi 4 que eu roubei Boa Se eu pintar aqui as faixas, né, mano? Boa Pintei 4 faixas, maravilha Mano, lazarento Hey, get the hell out of here Isso aqui diminui 50% da reputação, tá? Aí você tem que ir lá limpar e demora pra caramba, tá, mano? Bora muito, mano Vamos lá Continuar limpando o lixo aqui, amigo Aqui é o bom, tá? Cara, porco, mano Agora O saco do lixo foi lá pra debaixo do carro Tem que esperar o carro sair agora Calma aí, meus amigos, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Foi mal, foi mal Aí, pô Ah, os caras, os caras são aperreados, mano E, cara, isso aqui tá muito bom, mano Quando começar a botar os andares aí, mano Tá muito massa, tá? Tá muito massa mesmo Vocês vão ver O negócio mudou muito, mano Eu tô ansioso pra isso, tá, mano? Eu tô ansioso Vambora Boa, boa Tô com 400 contos Já vou comprar 4 faixas aqui Não quero nem saber Já é Já tem que investir, entendeu? É, aqui, ó Pra eu melhorar isso aqui É Vou É Tá no level 2 Tá bloqueado Quer dizer Level 3 de repitação Peraí, amigo Bora, carro Bora, carro Tô presente de repitação Pra Melhorar o movimento Chega ali Shopping 1, 2, 3, 4 Ó, liberou os postos, hein, mano? Vamos comprar, viu? Vou comprar os postos, mano Acho que nesse vídeo A gente já compra esses postos também, tá? Mas, sei, amanhã ainda tá de noite, né, mano? Praticamente, né? Mas isso, nós temos que começar aqui, né, mano? A gente tá debaixo desse carro aqui, mano Já deve nem limpar o lixo Boa, boa Mais dois pra comprar Já, já eu compro Já, já eu compro Ó Pega essas quatro aqui, ó Coloca lá Coloca lá Aqui, ó Aí, já aumentou pra 14 a hora, tá, mano? Isso aqui é 12 ainda, tá, hein, mano? Já aumentou pra 14, mano Aí, chegou Finalmente, chegou o sol, hein, mano? Tava precisando, hein, mano? Já mais um solzinho Tiro mais uns 30 aí, mano Bora, meu amigo Bora, bora Bora que eu preciso ganhar money Soltar as faixas É 22 faixas, né? 2.200 conto Tem que comprar as seca também Aí, pô Marra certinho Ó lá, velho Vem lá, ladrão da porra Vem cá, velho Hey Get the hell out of here Vai que embora daqui Tem que ficar de olho Nesse, velho Enquanto não tiver murada Eles vão Vim com mais frequência, tá? Tanto o pichador Quanto o velho ladrão Vamos ir na D, mano Vai lá, vai sair 3K agora Ou é 2? Valeu, meu gente Vocês tem que ficar mais tempo Aí no estacionamento Realmente Tão ficando pouco Mais que 3 horas, né? Já estamos com 500 já O posto aumenta Quanto de repitação, hein, mano? Deu ver Só não aumenta o tanto Que ganho Que eu ganho ali, né? Deixa eu ver Ah, o muro é 100, tá, mano? Dá pra comprar um muro Fácil hoje Aumenta 10 Aumentação Não é Tá bom Bora, menino Bora juntar o mono, hein, aqui Mais 6 Vou comprar mais 6 faixas, hein, mano? Tem que comprar todas as faixas logo Boa Comprei, já tô liso Bora, gente Bora, bora O bom Ó, quanto mais tempo Esses carros estão aqui Melhor pra eu, mano É Os 30 aqui melhor, né, mano? Ó o rei passando na frente E aí, carrinho Foi mal Calma aí Vocês são muito bravos Vocês são muito bravos, mano E aí, vem Quem vai gastar 100 contas aí No meu estacionamento Já estão gastando 58 já Bom Valeu Deixa eu atender o cara aqui E aí, irmão Me dá meu dinheiro pra cá Obrigado Obrigado, amigo Você é um amigo Deixa eu pegar aqui Os 6, né 4 É 2 kg cada um Pra lá colocar 1 2 3 É 11 mesmo, tá? É 11 carros Pega, mano Fica limpar O lixo já tá 36 36 de lixo, mano Ah, 40 agora A habitação tá caindo Vamos ver Vamos limpar É correria, né, mano Diz que nosso estacionamento Tá pequeno, né Agora que eu vou comprar um poste Pra saber aqui Como é o movimento, tá, mano Valeu, valeu Continuar limpando o lixo aqui Opa Opa, tá aqui o lixo Maravilha Ó o pichador Vendo na hora, mano Pode pichar aí, amigo Hey, get the hell out of here Opa O carro foi embora sem pagar, foi? Espero que não, tá? Eu espero que não, amigo Mas eu vou gastar aqui, né Nesse negócio de De decoração aqui ainda Isso aqui Não é decoração Meio que é uma faixazinha, né Pra o carro parar Onde ele deve parar Certinho É, mas aí, ó Aumenta 14 Dois contos Dois contos é dois contos O cara passa 3 horas E já aumentou 6 Pro ilan Aí eu faço a conta Pra todos os carros Pois é Tá louco Beleza Pô, muro Eu acho que eu não coloco Hoje não, mano Olha o tanto de muro Que tem que colocar Meu Deus do céu É muito muro Colocar muito muro, mano É dinheiro pra caramba Aqui, hein Sei que tá ganhando Uma boa bolada Amigo, quero comprar um post Eu acho que esse Cara aqui é dos post Já esses aqui Não é dos post Beleza Vamos ver quantos post Eu tenho que colocar aqui Deixa eu ver aqui Que eu vou comprar um agora Eu vou ver quantos post Eu vou precisar colocar Nessa primeira Nessa primeira faixa aqui É 500 É muito caro um post Vou que você comprou só uma vez Cadê? Comprei um post Beleza Comprei um post Já era Valeu, amiga É nóis Volto sempre 60 Bom Queria ver o cara Que passasse 4 dias aí Poderia ficar aí 4 dias aí Com o carro aí Não tô nem aí Seria bom O cara passa poucas horas Calma, cara O cara não pode sair pra fora Fica reclamando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A hora na verdade é agora Posta pesa 10 Pela ver quantos post pega Pega um aí Dois, três Tudo isso aqui é post, mano? É, tudo é post Caramba Então beleza, né? Valeu, amigo Ah, então é post mesmo Essas coisas aí, mano 4 postes de ca... Meu Deus do céu Pode mudar dinheiro, tá? Mil, dois mil, três mil Quatro mil e quinhentos Meu Deus do céu Quatro mil e quinhentos Só em post Como que eu não tiver de noite Tá tudo claro, né? Pois é Aqui é post mesmo Forte Beleza, né? Trollede Fui trollede agora, mano Aqui ficou um lugar bom, hein, mano? Bem planinho Maravilha Bonitão, bonitão Bora Fazer grana aqui Fazer grana agora Aí, beleza, amigo? Tudo bem? Boa tarde Falta um lá, mas É doze, né? Falta doze Comprar doze peças, mano Bora esperar os carros aqui agora E ser feliz O traffic Tá pagando Salário a funcionar aqui Ah, não, mano Hey, get the hell out of here Tá aí, Lazaren Vamos ver se é coisa os postes, mano Os postes não Os muros Vamos ver Tá aí, pô Que bom 500 contra mais um poste que dá, né? Mas vamos comprar a faixa primeiro Que nós vamos aumentar o nosso lucro, cara Tá ligado? Tá aumentando o nosso lucro mil vezes melhor, mano Comprar poste agora Porque o poste não aumenta lucro, né? O poste não aumenta lucro Mas isso aqui, ó Já aumenta Bora, bora Valeu, amiga É nóis 600 conto Vamos comprar mais seis Vamos comprando Que nós já aumenta o lucro Conforme vai aí comprando Aí, pô Perfeito, perfeito E o lixo tá 52 já Meu Deus O cara joga muito lixo, mano E haja lixo Aqui foi dois já, ó Vai embora não Que eu matei, mano Espera aí Espera aí Bora, bora Boa Vamos atender o cara lá dentro Vamos atender o cara lá dentro Obrigado, amigo Você é um amigo Tá um lá no final Então vamos de lá pra cá Melhor, né? Pô Pelo amor de Deus Mil vezes melhor Boa Boa Perfeito Faltou um Dois Três Quatro Cinco Seis É Seis Seis sentão, né? Seis sentão Nós faz já já, amigo Eu acho que nós faz já já Isso aqui Galera Eu quero voltar A postar os vídeos De uma hora Eu preciso do apoio De vocês Eu preciso que vocês Assistam os vídeos Até o final Pra incentivar Nós a trazer vídeo De uma hora Aqui no canal Beleza, mano? Bora, bora Em momento Tá tendo vídeo De meia hora Vinte minutos Vinte e cinco minutos Aí Eu quero voltar A trazer os vídeos De uma hora No canal, tá? Fica ligado aí E acompanha os conteúdos Acompanha os conteúdos Que é muito importante E falta, ó Cento e cinquenta Pra nós comprar O resto das faixas aqui Aí, GG Nós estamos Prontos aqui Nas faixas, né? Quatrocento e cinquenta é como? Vai comprar Tem que comprar Mundo Caralho Mas gastar Quatro mil Em posto É foda, mano Nossa senhora Não é muito legal Não, mano Não tem um tempo De lixinha aqui Cadê o lazarendo? Aqui Aê ladrão Lembrando, galera Que eu que pago Prejuízo, tá? Se esse cara Rouba aqui Eu tô ferrado, mano São sete horas Da noite, mano É meu posto O postezinho aceso ali Deve ser show Eu que pago Prejuízo, mano Se o cara Roubar aqui Se o cara Chega assim A porta ali Na entrada ali Eu que arco Quem mandou eu não ter segurança Aqui nesse estacionamento Eu que pago A reputação cai pra caramba Bora, amigo Bora, amigo Que eu preciso aumentar a reputação aí Dois carros Sessenta Um, sessenta Boa Três Três também dá certo Maravilha Maravilha O posto não acendeu ainda, né Ele não tá 100% de noite Vamos comprar o resto Das faixas aqui Comprar o resto Das faixas aqui Boa Compramos Compramos Investimento Só aqui Foi de dois mil E Dois mil e duzentos Maravilha Dois mil e setecento Nesse vídeo Eu já fiz dois mil e setecento Tá? Talvez Dei pra botar no muro, hein, mano Não sei Vamos ver Pô, pode acender a luz aí, amigo Ok Três faixazinhas Pra nós colocar Ok, amigo Vamos colocar aqui agora Ser feliz, ó Tome Tome Por que não acendeu as luzes? Ah, tá Agora acendeu Aí, ó Já melhora um pouco, né, mano A visibilidade aqui Pra nós Boa Ó, estão gastando legal agora É isso É isso que eu quero ver Tem nada que nós Posso comprar aqui, mano Level Bora, bora, amigo Ó, aqui, galera Vou explicar, hein Eu acho Eu comprando isso aqui, ó Quer dizer Ah, eu preciso de mil conto, mano Ele é investindo isso aqui, não, cara Estradas melhores e tal Dois mil e setecento e poste Cara Eu posso comprar, pô Vai aumentar, ó 50 é reputação 25 é reputação 25 é reputação Esse aqui eu já tenho Bota-se dois Bom, mano Bom Ó, e tem isso aqui pra comprar Em breve, mano Tá trancado ainda, é claro Muito bom, cara Muito bom Vamos ver aqui o que nós vamos fazer, mano Ok Bora esperar ficar de dia Aí eu já volto com vocês, beleza Dá um cortezinho aí no vídeo Bom, são cinco horas da manhã Voltamos aqui E eu consegui nesse tempinho aí Mil oitocentos e doze Isso mesmo Dá até pra comprar três poste aí Mas eu vou comprar um negocinho aqui, mano Deixa eu ver aqui É, isso aqui dá pra comprar, ó Esse cara aqui, ó Comprei esses dois, mano Aumentou um pouquinho aí, ó Aí, ó Mudou o que? Essa pista aqui, né Agora virou pista no lugar de coisa Só que o foda aqui Ó 16 a hora agora, tá E nós mudou aqui, ó Procedimento Agora se eu Evoluir mais um pouquinho aqui Se eu evoluir mais um pouquinho aqui, ó Aí melhora mais ainda É dois aqui, mano Muito top Pô, muito bom Agora Vamos ali O lixo eu tô quase deixando ali, né Agora vai aumentar o preço Claro, mano Aí, ó Com 16 conta a hora já Que é isso, mano Tarde e dia praticamente, mano Merdeza, mano É um jogo louco, mano Não, engraçado Eu já tenho uma crítica aqui, tá, mano 5 horas da manhã é mais claro que 6 da noite 6 da manhã, quer dizer Beleza, então, né Se o jogo tá dizendo que é Beleza Quem sou eu Vai, mano Ah, vai, mano Vai pra escola, pô Baderneiro Ah, mano Tá, mãe Que não cuida dessas crianças aí, né Foda Fica fazendo baderna aqui o dia todo 22 contas, ó É, moleque Mantou aqui o nosso ganho, rapaz Poderia não jogar garrafa aqui, mano Aceitaria você ir não jogar, tá Boa Valeu, amiga Mil contas, ó Tão quase, hein Agora vai Agora que vai rápido agora, mano Caraca, tá saindo É quase um muro desse aí Maravilha Perfeito Mais 300 Eu compro mais uma melhoria aí, mano Melhorando Vamos melhorando a situação aqui Porque É da hora Tiramos a areia que tava escassa aqui, né Maravilha Ó, esse carrão aí, ó Esse lado é melhor pra tirar print, né Só mais um Só mais um, amigo Se ficar de olho aqui Caramba, os caras tão tudo é bebasso, mano Não é o jeito que os caras andam Eita Tá tudo de férias, tudo baby É foda, é foda Agora eu vou mais uma melhoria pra nós, né, mano Vai, amigo Vai Isso, isso Vamos comprar mais uma melhoria aí, ó Ah, esse aqui, ó Deixa eu ver aqui Quanta hora, quanta hora Dezenove, hein Na verdade, eu nem sei muito o que mudou Entendeu? Eu creio que foi a parte dali, né Vambora É isso Agora eu juntei mais 1500 Que agora eu fiquei louco, mano Mais 1500 aí pra Aumentar mais ainda as horas O que eu quero é que eu aumente as horas ali, mano Cara Agora o negócio vai andar aqui Agora não vai ser tão lento mais, né, mano Maravilha Faixazinha Pá Mais Deixa eu ver o que muda mesmo É, eu acho que é a estrada lá de trás, né Agora tem a Essa outra estrada, né Bem, tudo bem E aí, amigo Tudo bem? Valeu, viu Passa bem Volta Volta sempre Nosso estacionamento Tá precisando de segurança, mano Que é muro Tá, isso aqui vai ganhar mais reputação Boa, boa O cara ficou aqui, ó 19 Hey Get the hell out of here Aí gosta de apanhar, viu Eu vi um camaradinha pra gostar tanto de apanhar como esse cara aí, mano Achei que o carro vinha sair já, mano Ver se não consegue limpar tudo aqui, mano Olha que os carros estão no sol Acho que tem seis lixos bugados, ó Um Dois Parro menos Valeu, amigo Bora Mais um vai sair Ó, quase sem conto Muito bom Tá rápido Agora tá rápido o negócio Amentei muitos ganhos agora, pô Aí, ó Agora vai ser assim, ó Segui 70 Ficou pouco tempo, né Bora ficar pouco tempo Bora, mano Que eu quero comprar mais uma melhoria aí, mano Mais uma melhoriazinha Beleza? Pode ser Valeu, valeu Deixa eu limpar o lixo que tem aqui Não tem mais nenhuma Não é possível Não é possível Uma garrafa Tem uma garrafa perdida por aí Calma aí, pô Tenha paciência, amigo Ó, sente boa Que foi sem conto Aê, maravilha Muito bom Nesse vídeo eu não vou botar os postes, tá? Não vou botar os postes Pô, vô Vamos ver, vamos ver Quero as melhorias, pô 1194 1194 1194 Ok Esse aqui é level 3, tá vendo? Shop Tudo eu vou liberar level 3 só, mano Ó, level 3 libera muita coisa, mano Bora, bora A habitação tá 455 Vamos, meu filho Não precisa comprar mais esse melhoria aí, por favor Tem muito carro aqui aí Isso aqui é muita grana, mano Muita grana aí envolvida aí, mano Bora, bora Bora, bora Boa Aí, ó Maravilha Ah, não Não vai, não Antes de chegar, já Me dá porrada Que boa É isso aí Mano, tô muito curioso pra saber onde tá O Tem uma garrafinha bugada em algum canto, mano Porque Sempre fica Ó, quando eu tiro essa É como se tivesse mais uma em algum canto aí, mano Eu não tô conseguindo enxergar ela Posso tá meio cego, né Bora Sai mais algum carro aí, por favor, mano Fazer outra melhoria aí, pô Não, milda Cara, essa areiazinha poderia ficar aqui, mano Mas eu acho que ela vai sair quando eu comprar a melhoria, mano Provavelmente eu acho que ela vai sair, velho Muito provável, mano Muito provável quando eu comprar a melhoria vai acontecer isso Vem cá, meu amigo Vem cá, vem cá Valeu, valeu Mais um carrinho aí tem que sair daí, mano Tá lotado de carro aqui Eu preciso de algum carro sair aí pra eu comprar a melhoria Aumentar o valor, mano Vem, 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 meu Obrigado, obrigado, mano Vai comprar a melhoria Aí, ó Perfeito, cara Perfeito aí, ó Bom Ah, não Foi não, foi não Tá do gol Quanta hora? Aí, agora vai sair 35 carros Cadê? Cadê? 22 Maravilha, mano Decoração tá 10 conto já Decoração tá gerando pra mim por hora, mano Será que não é bom? Não é importante? É Importantíssimo Oi, amigo, oi Valeu, valeu Volta sempre Volta sempre Já já fica de noite aí, mano Cara, eu vou fazer a loucura, mano Eu vou botar as cerca e os postes nesse vídeo ainda Então vou ficar aqui um bom tempo Né? Aqui vai ficar meio repetitivo Que eu vou ficar só coletando dinheiro Então quando eu coletar Deixa eu ver aqui, ó Mil, dois mil, três mil, quatro mil A faixa de uns dez mil aí Eu vou Dez mil não Cinco mil tá bom Cinco mil tá bom Eu volto com vocês, beleza? Vai ser rápido cinco mil Vai ser Tem que atender uns cinquenta carros aí, mano Bom, tamo de volta aqui Depois de um tempinho Não passei as vinte e quatro horas do dia do jogo Mas estamos aí Quatro horas da manhã E já consegui quatro mil E o que eu vou fazer agora, meus amigos Calma aí, o que foi? Ó, vendo aqui, mano Espaço aí Bom, galera Tamo de volta depois de um tempinho É cinco da manhã Então eu passei só apenas doze horas aqui Do, do jogo, né Na vida do jogo Não fui às vinte e quatro horas Mas já consegui uma boa grana Olha aí o quanto que nós já estamos Quatro mil e quinhentos, meus amigos Pois é Então vamos agora Ó, e tá vazio aqui o procedimento Vamos comprar aqui agora O camarada, né Os postes, né, meus amigos? Falei que ia comprar os postes Então vamos comprar aqui, ó Quatro mil contos de postes, mano Quatro mil contos de postes E o resto de cerco, mano É isso Mas tem quanto? Seis cento Então vamos comprar É, não dá porque Deu muito quilo ali, mano Nossa Vai ter que vir Ah, vou poder comprar só isso? Fazer o quê? Faz parte Aí eu vou ter que fazer Da outra viagem Da outra viagem Vamos lucrando por enquanto Isso aqui Boa, muito bom Quatro carros Vai sair agora Maravilha Aí, ó Quando chega seis da manhã Fica mais escuro Que quatro da madrugada Não senti desaporando Seu carro já tá chegando Vamos lá primeiro Ó, o lixo tá muito alto já Quarenta e quatro Porcentagem Aqui é porque, ó Quarenta quilos só Beleza Faz parte, né? Pegar aqui o dinheiro desse cara Pô, agora vai resolver Sair todo mundo Eu não tava querendo, né? É bom, vai Vai, sai daí Eu vou lucrando Cadê? Melhorar aqui então Quatro postinhos aí Eu coloquei umas postes, hein, mano? Eu acho que tem que comprar Mais dois postes, mano E o resto de cerca Não aumentou nem o valorzinho, né? É, não aumenta Os postes é só pra De uma decoraçãozinha Não aumenta não, tá? Chop Dois postes E o resto de cerca Oito cerca Deixa eu dar uma limpar Nesse lixo aqui, mano Que tá alto É muito Cada vez que você vai evoluindo, mano O lixo vai coisando muito, mano Que lixo, mano Bora lá Pegar o resto dos postes Peguei Pô, pegamos o poste Temos 500 conto de arma Vamos botar o poste do outro lado agora, hein Bora Olha o Lazarenco, cadê ele? Ei, sai sem pagar não, mano Paga aí, por favor, viu? Obrigado, amigo Você é um amigo Valeu, valeu Boa, boa Já dá 900 aí Vamos comprar mais Nove Cerquinha, né? Vamos pegar as outras aqui Nem pesa, tá ligado? Nem pesa Quais, sei que por quê? O que é esse espaço aí, mano? Será que é a entrada, mano? Calma, calma, amigo Calma Tá tão bolado aqui, é muito carro, mano Preciso atender a galera ali, mano Fica louco aqui, mano Fica louco aqui, mano Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, amigo Valeu Valeu Aê, level 3 Boa Espera aqui Eu precisei de um aqui, né? Tem um cimento Tem que comprar, né? Uma boa Bora, bora Chega um level 3 aí, mano Level 3 eu posso contratar alguém? Deu ver Acho que sim, hein? Vou contratar, mano Aí, ó Aí, ó Contratei Será que ele já vem trabalhar hoje? É só no outro dia, né? Acho que é Deixa eu ver aqui como é, ó Ah, tem os horários pra eles virem Tem os horários 200 conto por hora, mano Cada um Nossa, vou gastar muito, né? Eu tô ganhando dinheiro bacana já, mano Tá 6, tá top Tratar os funcionários Ah, vamos comprar isso aqui, ó É pra decoração? Não Ah, é pranjo pra vender, né? Tudo bem, tudo bem Ah, próximo vídeo Dá pra nós fazer isso aqui, ó 5 mil, mano Vamos comprar mais seco Não quer saber isso aqui, ó I've got to keep an eye on business Como é que não, vamos fazer, mano? Quero saber mesmo Bora carrinho, bora carrinho 50% de lixo Qual o horário que eles vêm, que é? 3 horas? É 6 da noite O horário deles Vamos chegar e vamos começar a atender a galera Calma aí, calma aí, amigas Ok, deixa eu colocar aqui a ICC Queria colocar aqui, cara Mas não consigo Complica, né? Três cercas, né? Vai pra ali, vai Eu não sei como conserta não, beleza? Geralmente eu não sei Ah, ele vai ficar batendo nessa grada aí, é Ah, vândalo da caramba Hey, get the hell out of here Vou olhar pra ele agora São 4 horas A segurança aumenta um pouco, né? Só um pouquinho Deixa eu comprar 3 secas aqui Então Maravilha Opa, 146, hein, mano? O cara passou muito tempo aí, ó 132 Que bom Ó, bora, amigo Quanto, quanto, quanto? Isso aqui, ó Tá gerando 22 ainda, não Tô gerando 22 Vem, amigo, vem Valeu, valeu Não pega aqui, ó Tá rindo, ó Tudo bem, tudo bem, né? Fazer o quê? Faz parte Consegui colocar aí sequinha, né, mano? A segurança aqui do estabelecimento Já tem dois cantos aqui Que eu Isso aí em breve É o buraco mesmo, normal Cadê? Boa Eu contratando esses funcionários aí, mano? Só vou precisar Me preocupar em coisa Pegar em coleta lixo Ó a fila, ó a fila Calma aí, calma aí Que agora o negócio ficou louco 150 contas Agora vai Fica o negócio ando aqui, mano Achei que eu nem consegui Colocar as respostas Essas coisas aí Muito bom A repitação aumentou muito Top Melhoria Bora, amigo Melhoria é pista Cara, eu gastei mais de 5 mil, tá? Só nos postos foi 4 e meio 4 e meio Mais Nossa, 10 mil 10 mil fácil Tem uns muros também, ó Foi gasto Gastamos um monte, cara Tá maluco? Gastamos demais, demais, demais Cadê? Ó, liberamos isso aqui agora, mano Ó Isso aqui, ó R$3,00 a hora, mano Pra isso aqui, ó Clicado só pra nós ver Só pra fazer o teste Já que liberou a compra, né? Vê onde é que nós consegue Colocar isso aí Nossa, o lixo tá muito alto, mano Vamos diminuir isso aqui Ó, chegou o cara Boa Chegou o cara ali E a guarda porteira Não precisa me preocupar muito com Atender os carros ali, mano Maravilha Então não vai ver o dedo subindo E agora Se preocupar mais com o lixo É verdade? É verdade Vamos embora Vê, cara Tudo bem? Obrigado, hein? Eu vim aqui, ó Vim aqui, ó Vim aqui, ó Ah, tem que tá lá na... É que é o local que vende prancha, né, mano? Ah, no próximo vídeo Eu quero fazer isso aí, mano No próximo vídeo Eu quero fazer esse negócio Da venda de prancha Ó Quanto de peso? Quanto de peso cada um, né? Maravilha Top, top Aí, ó O cara tá atendendo lá Tá de boa Tá tranquilo Topzera Topzera O lixo tá mais desse lado aqui, ó Vou pegar esse lixo aqui, né? A ideia é de lixo, hein Olha o guarda, mano Hey, get the hell out of here Mas só vê esse cara aqui, mano Guarda não veio, não, mano Guarda não veio, cara Não veio nem o tipo de guarda pra cá, ó Procura, né? Procura Ó, tem esse aqui que é mil pontos, né, ó É o próximo level de parquinho Pô, muito bom Vou comprar esse aí, não Quero gastar com isso aqui agora Cara, gastar com isso aqui é foda, né, mano? Queria gastar logo com esse aqui Que é o level 5 já, cara O level vai comprar aquele spot lá, hein, mano? O banco aumenta 10 de reputação Que aumenta 3 Então se eu comprar aqui 10 bestestes Maravilha Top A decoração só Mano Vou comprar 3 coquinos, mano Nossa, esse coquino aí vai ser bonito demais, mano Tomara que dê pra eu colocar aqui, mano Ó, caramba Ué Apagou os postos, né? Bora, guardinha Você tem que trabalhar, mano Vamos ver aqui como é que é esse escoqueiro aí, mano Aí nós finalizamos o vídeo de hoje Que tá bom demais pro vídeo de hoje, né, mano? Já fizemos bastante coisa, mano Vamos deixar corra pro próximo vídeo, né? Vamos ver os coqueiros aqui, mano Pesa quanto? Pesa muito? Já pros coqueiros nem pesam muito, cara Vamos ver aqui, ó Nossa, os coqueiros só dá pra plantar aqui, mano Dá pra plantar aqui, mano Dá pra plantar aqui os coqueiros Aí, ó Tô melhorando a visão aqui, pô Coqueiraça aí, mano Não, vou colocar Essa distância vai ser dos coqueiros, mano Não quero nem saber, mano Eu vou colocar coqueiro aqui até não querer mais Essa é a ideia 500 conto Aumenta de 50 centavos a hora, amigo Ih, as ideias, mano Ah, vai ser essa distância mesmo aqui, ó Ah, é aqui eu boto outra Pum Tá, mãe? Coloca um coqueiro aqui Aí outro aqui, ó Ah, em dois em dois, ó Pum Fica top, mano É aqui cheio de coqueiro, mano É aqui cheio de coqueiro, mano Coqueirão alto Maravilha, pô Aí, vem que negócio vai ficar doido aqui, mano Bora, bora Traz esse coqueiro aí, amigo Pegar o coqueiro aqui Pra mover Agora bota o coqueiro pra cá Ó Já vou tá aqui, mais ou menos Aqui eu vintei dois Oxe Ah, não Porque é o outro lado Do lado, do lado Eche Vamos tá Esse aqui, né, ó Só pra dizer que botei Só pra dizer que tem Aí, ó Muito bom Aí, ó Dois coqueiros aí E dois coqueiros Tá ganhando forma aqui O nosso estacionamento, tá? Tá ganhando forma Já estamos com mil pontos Então, galera Muito obrigado a todos vocês Que viram esse vídeo até agora Só tenho que agradecer a todos vocês Sem vocês o canal não é nada Lembre-se disso E até o próximo vídeo Já estamos ganhando quase 200 pontos Isso é muito importante, beleza? É nóis, valeu Até o próximo vídeo Falou e tchau Fui!